Oi, eu sou o Thomas, e nesses últimos meses, aconteceram coisas incríveis. Passageiros, passageiros, tivemos um poder, ó. Meidei, meidei, pouso forçado, meidei. Você quer saber por qual aventura eu passei nesses últimos meses? Então, aparentemente, essa coisa de Tonatium é sobre um deus, armadura feita em honra ao filho de um deus. Peraí, então esse elmo foi feito pra ele? É, o que diz no livro é que houve uma armadura feita. Mas será que é a outra? Ó, diz no livro que quem consegue todas essas partes da armadura de Tonatium, consegue poderes equivalentes a do deus Tonatium. Estão todas juntas, mas qual que eram os poderes dele? Então, eu não sei que deus era esse. Olha, pelo que eu saiba, o deus Tonatium, ele é asteca. Ele é um deus asteca? Cara, teca. Ah, meu Deus. Da dona bisteca. Vou pegar minha bicicleta e vou embora. Tá, mas pera, é esse elmo aí ou ele... Não, sim, esse elmo faz parte. Será? É, aqui no livro eu tava dizendo que a armadura era feita com pedras preciosas. Tá, isso é uma coisa que a gente não quer, porque se um ficar mais forte que o outro vai dar caqueira. Não, 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 nós somos um grupo. Eu acho que vai dar merda e vai dar merda. Eu acho que somos um grupo e que nós devemos achar... Cuidado com tudo. Ai, mananinha. Meu Deus. Não. Caramba. Não, gente, vamos pra esse lado aqui. Eu não quero voltar pra lá agora, não. Ai, ai. Eu não acredito que você vai continuar explorando isso com índios morando aqui. Não tem índios, não. Só tinha um velho. É. E o velho era dono lá da companhia de mineração. O que ele tem aqui? Gente. Água. O que? Deixa eu... Água? Olha um pouco mais ali no fundo. Ah, terra firme. Mas o que? É uma outra ilha ou aquilo ali é... Parece ser terra. Não pode ser outra ilha, pode ser a civilização. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Gente, mas... Eu não sei... Ó, então vamos andar aqui pela beira aqui. Parece que ali fica mais estreito ali. Deixa eu... Se a gente começar a nadar daqui, a gente vai ficar muito cansado. Sim, é. Até porque eu não sei nadar muito bem. Ai, meu Deus. Os livros não diziam nada sobre uma outra ilha, né? É, realmente? Não, eu sei, mas não. E nem no mapa. É, nem no mapa. Em nenhum dos mapas, na verdade. Cara, será que lá vai ter pessoas? Tomara que sim, né? E tomara que sejam pessoas civilizadas. Desde que eles não queiram nosso tesouro. Ai, meu Deus do céu. Ah, doutora, vai falar que elas não querem. O que foi? Thomas? Thomas? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Onde você tá? Aqui no mar aqui. Eu não vou descer aí, não. Não, é sério. Eu achei um negócio legal aqui. Vem aqui. Pulem. Ai! Ah, droga. Lá vou eu. Ai, aqui, ó. Você vai ter que nadar de qualquer jeito, doutora. Ah, não. Olha. O que que é isso? Isso é uma caverna. Espero que tenha alguma coisa interessante. Ai, meu Deus! É aquela planta. Corre, corre, corre. Mas parece que não tem nada aqui. Ué. Realmente, muito útil essa caverna. Talvez isso aqui fosse... Cuidado com a planta aí do seu lado. Talvez utilizassem isso pra guardar... Pra guardar barcos e, sei lá. Isso é isso, né? Bom, vamos continuar aqui, então. Ai, não acredito que você fez eu pular lá de cima. Ah, agora eu vou ficar com a roupa toda molhada o dia inteiro. Epa, tem mais uma entradinha aqui. Caramba, parece que tem uma correnteza aqui me puxando pra baixo. Cuidado, gente. Caramba, as ondas estão muito fortes. Ah, eu vou subir. Com licença. Cada vez tem mais buraco nisso. Isso é muito esquisito. Ah, droga, não tem como ir pelas pedras. Olha! Você consegue ver debaixo do marco? Thomas, Thomas. Oi. Consigo. Eu tô vendo. Você tá vendo ali embaixo? Tem um navio. Tem um navio! Afentado. Mas peraí, Thomas, vem aqui. Um navio pirata, pode. Vem aqui, aqui, onde eu tô. Eu tô vendo uma coisa ali. E se esse for o navio do Capitão Flint? Olha lá, tá vendo ali, ó? É verdade, pode ser. Tá vendo ali, ó? O quê? A doutora acertou um tapa tentando mostrar pra você. Ele deu um pedala nele. Mas tá vendo o quê? Tá vendo lá em cima daquela árvore? Parece que tem uma casa lá. Vamos lá ver, então. E lá embaixo tem um navio afundado mesmo. Espero que seja do Capitão Flint, porque aí vamos estar muito mais ricos. Pode ser. Mas será que ele achou o tesouro? Não, o Capitão Flint era um pirata que tinha um tesouro imenso. Ele tinha. Ah, ele... Quantos tesouro tem nessa ilha? Não sei, eu acho bem interessante pensar que tem vários, né? Quanto mais, melhor. Ok, cadê o quê que a doutora falou? Ali, ó, ali, ó. A doutora tá vendo ali? Tá vendo? Pera, é por esse lado aqui da árvore aqui. Doutora? Eu tô aqui em cima. Ah, achei... É, realmente. O quê? Aqui, ó. Ai, cuidado, gente. O que vocês estão falando? Em cima dessa árvore. Tem alguma coisa. Aqui, essa árvore aqui, ó. Olha aqui, ó. E ela passa por outra árvore. Sabe aqui? Você está por outra árvore? Cadê o doutor? Eu tô tentando achar o que vocês estão falando. Vem, Pedro. Vem. Doutor. Doutor, tô te procurando. Olha, é verdade. Tô em cima de uma árvore. Cadê vocês? Caramba, parece que eu junto com três árvores. Ah, achei. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Ah, o doutor tá lá em cima já. Como que você chegou aí? Ué, eu fui pelo outro lado. Olha, mais um livro. Hum? Parece que esse livro aqui tá ensinando a construir armaduras ou alguma coisa do tipo. Hum, será que é a armadura dos deuses? Nossa, tem umas roupas aqui de... Que tipo de tecido é esse? Eu acho que isso aqui é couro. Parece desconfortável. Ai, gente, me machuquei. Vou colocar isso aqui. Toma. Ai, eu tentei subir lá em cima e... Ai, eu caí. Espadas de qualidade. Precisa de ajuda? Não, eu tô tentando subir de novo. Toma cuidado, eu consegui chegar aqui já. Ai, consegui. Tô aqui em cima. Achei. Aqui tem mais um livro. Crafting Arrows. Ah, é pra craftar arcos. É pra o quê? Na verdade, flechas. Caramba. Acho que é só isso mesmo. Só isso nada. Essa árvore é imensa. É. Aqui tem mais dois. Gente! O quê? O que foi? Tesouro e mapa sete. Sete? Onde? Aqui. E mais dois livros. Oh, meu Deus. Olha esse outro. E mais tesouro. Meu Deus. Ricos, ricos, ricos. Cadê vocês? Ricos. Estamos aqui em cima. Eu quero esse, 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 esse. Você não quer nada, a gente vai dividir. Tem dois livros. Pega aí, doutor. Ah. Eu vou ver esse mapa. Por Robin Hood? Gente, gente, gente. Pera aí, pera aí. Isso aqui tá cada vez ficando mais estranho. Desafio de tiro. Pra uma ilha que vocês falaram que não era habitada, a gente já achou dois mapas que tinham coisas estranhas. Um que tinha uma igreja, que provavelmente foi uma igreja, tinha que ter muita gente. E eu peguei um arco. E agora, olhe só. Caramba. Eu vou deixar essas flores aqui e depois eu busco. Eu não acredito. O quê? Nós estávamos do lado de um tesouro e a gente não sabia. Como assim? Como assim? Sabe, não, o catavento, aquela plantação daquele velho sobrevivente? Tinha um tesouro debaixo do coqueiro do lado. Ah, meu Deus. É só a gente voltar lá. A gente tá muito longe. Mas a gente dá um jeito. Depois a gente tem que passar lá. Tem um tesouro lá e eu quero. Na verdade, nós queremos. Eu tenho que parar de falar. Mas isso aqui é que tem tanto arco e flecha. Bem que eu falei que tinha ainda. Eu acho que pelo negócio do Robin Hood, talvez fosse alguém que admirava bastante ele que morava por aqui. Sei lá. Isso explica ter uma parte do tesouro aí. Deve ter roubado. Mas eu acho que ele não deu aos próprios. Será que isso aqui era a casa do Robin Hood? Do Robin Hood? Robin Hood nem existiu direito. Olha, a gente tem roupinhas. Sim, sim. Roupinhas. Na verdade, eu acho que isso daí são as roupas de arqueiro dele. Olha. Que bom que serve na gente. Isso vai esquentar um pouco a gente. Você já subiu aí? Já? Não tem muita coisa. Tem mais flechas, mais arcos e mais livros falando sobre arco e flecha. Pronto. Aí, mas tem mais uma escada. Eu peguei bastante arco e flecha aqui. Pronto, estou me sentindo o verdadeiro Robin Hood agora. Estou me sentindo Oliver Queen. Gente. Sim. São duas ilhas.